E aí, galera, beleza? Quem fala é o Guilherme? Tô aqui pra margem, um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de Odds of Champions. E essa é o vídeo aqui, simulando temporadas com o Novo e Sontino, galera. Isso, finalmente a falta de simulando temporadas. Então bora, galera, é... Bora que bora, tá? Galera, só pra fissar, é... Antes de ontem não teve vídeo, porque... Como é que eu explico? Isso tava passando mal e pelo visto não deu pra postar vídeo. Mas só que eu já tinha feito vídeo, então eu acabei postando ele de noite, quando eu já tava melhorando. Ou seja, quase agora eu postei o vídeo, né? Que eu grafo os vídeos normalmente um dia antes. Mas bora que bora que... Pô, já tô melhorando, pô. Já tô melhorando, então não tem muito problema, não. Bora jogar aqui fora de casa contra o Globo? Nossa, cara, como? Agora o jogo de gente caça contra o Palmeiras. Boa time, boa. Jogo fora de casa agora contra o Santos. Boa, ganhamos 3x1, galera. Muito bom. Problema que a gente ainda é o segundo colocado, né? Passa de saldo de gol. Bora, jogo de gente caça contra o Fast Club. 7x0. Que goleada. Agora a gente não tinha líder, né? Sabia, pô. Não tinha como a gente não ser o líder. Jogo fora de casa agora contra o Chiparaná. Ah, 0x0. Perdi a liderança, né? É, perdi a liderança. Cara, olha que o time tá bom, pô. O time tá bom. Por que que tá indo mais ou menos? Eu não sei. Mas bora, chegou fora de casa contra o Pelotas pela primeira partida da segunda fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo na casa deles. Deu 8x0. Uma goleada bem boa. Jogo dentro de casa contra o Sport. 7x0. Putz, grila. Aí o time tá engrenando, pô. Agora fez TV Sebra, né? De costume. E não. Todos os times que era óbvio que iam passar passaram. Jogo dentro de casa agora contra o Novo e Santino. Novo. Eu tô muito doente, cara. Não é possível, pô. Passei muito mal naquele... Não é possível. Novo e Santino nada, pô. Gente que eu não sou de Santino. Jogo dentro de casa contra o Pelotas. C7x0 na agregada. A gente passa, que é muito bom. Mas agora já é 3x1 contra o Noroeste. Pô, resultado ótimo. Torcei pro Vitória da Conquista. Pô, Vitória da Conquista empatou. Então a gente tá empatado com eles. Jogo dentro de casa agora contra o Flamengo. Décima rodada do Brasileirão. 4x0, galera. Top. Jogo fora de casa contra o Salgueiro. Pô, gol no final sim. Mas ainda conta, ainda conta. Ai, meu Deus. Nosso craque selecionou. Pô, de grilo aí me ferra. Jogo fora de casa contra o Sporting Digital. Pra... É... Começar, né? A estreia na... A nossa estreia na Libertadores. E deu só um a 0. Beleza. Beleza. É uma vitória ainda. São 3 pontos. Jogo dentro de casa agora contra o Mirasol. 5x0. Muito bom, cara. É 5x1. Toma, pô. A gente ainda tá empatado com eles, hein. Vitória da Conquista tá forte, hein. Jogo fora de casa contra o Corinthians. 2x0. Muito bom mesmo. Vitória da Conquista ganhou de novo, hein. Jogo dentro de casa agora contra o Real Noroeste pela Libertadores. Face de grupos, né. E 2x0. Muito bom. Já somos o líder ali do grupo. Ah, cara. Um craque sai. Pra outro entrar. Face de o quê, né. Jogo dentro de casa contra a Vitória da Conquista. O jogo que pode decidir um título. 1x0 dentro de casa é bom. Poderia ter saído mais. Pela quantidade de chance que a gente teve, mas... Não me importa muito com isso. Pelo menos 1x0. É 3 pontos. Olha isso, galera. Mais 4 propostas aqui, né. Nossa, cara. 210 milhões, pô. Top, né, pô. Top. Jogo fora de casa contra o São Paulo. 4x0, cara. Muito bom. Por enquanto, esses são os times que estão lutando pra não serem rebaixados, né. E bora. O jogo dentro de casa agora contra o Inter. 5. Muito bom. Então, 2x6. 6 pontos à frente do segundo colocado. Então, bora. O jogo dentro de casa agora contra o Deportivo Cali. Pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. Gamma de 3x0. Ai, meu Deus. Outra eleição, cara. De um jogador importante. O jogo fora de casa agora contra o América de Natal. Boa. Boa, time. Bora que bora. Bora que bora, time. 3x0. Muito bom. 6 pontos ainda à frente do segundo colocado. E aqui os times que passaram. Nossa, Cruzeiro eliminou o São Paulo. Inter eliminou o Grêmio. Grenal, hein. Bahia eliminou o Salguiro. Nossa, Salguiro. Como tu conseguiu? Ceará eliminou o América de Natal. Nossa, América de Natal. Como? E o Coritiba eliminou o Palmeiras. E o propósito do Atlético Paranaense, que é o Lanterna, me chamou. Pô, por que eu vou fazendo no Lanterna, cara? O jogo dentro de casa contra o América Mineiro. Pela terceira face da Copa do Brasil. 5x0 dentro de casa. Cara, é muito bom. O jogo dentro de casa agora contra o Lanterna. Do Brasileirão. Ganho de 7x0. Cara, contra o Lanterna. Eu sabia que era uma vitória simples, fácil, sabe? O jogo agora dentro de casa contra o Sporting e tal. Pra começar, digamos assim, o segundo turno da face de grupo da Libertadores. Ganho de 2x0. Muito bom. Chogo agora fora de casa contra o Brasiliense. Pra acabar o primeiro turno. Do Brasileirão. E 0x0. 4 pontos à frente do segundo trocado. Chogo fora de casa contra o América Mineiro. Primeiro jogo deu 4x0, né? Segundo jogo do Faidá. 2x0, bom. Não, deu 5x0 o primeiro jogo. 7x0 no agregado. Passamos. Chogo fora de casa agora contra o Grêmio. Boa. Ganhou de 4x0, galera. E o Vitória da Conquista, infelizmente, ganhou de 4x0 também. Mas bora. Chogo fora de casa contra o Real Noroeste pela Libertadores. Puts, grila, cara. Perdemos feio, hein? 3x2. Consegui marcar 2 golsinho ali, né? Mas... Mesmo assim, pô. Mesmo assim. Bora. Chogo fora de casa agora contra o ABC. 2x0. Tá. São mais 3 pontos. Tô feliz. Eita! Vitória da Conquista empatou. Estamos 6 pontos à frente deles. Né? Que deu a lógica em todos os resultados. Chogo doente de casa contra o Ceará. Oitava de finais da Copa do Brasil, galera. Primeira partida vai dar. Nossa, 5. 5 no Ceará, galera. Já era. Se o primeiro jogo deu 5. A gente já tá classificado. O jogo deu a gente de casa contra o Globo. Boa! 5 de novo, galera. Boa! O Tigre ainda deu uma travada aqui. Legal, hein? Pronto. A gente travou aqui. De boa. Agora que temos 9 pontos agora na frente do segundo colocado. Agora já era. Disparamos. Não tem como nos alcançar. Sexta rodada da face de grupo. Pra acabar a face de grupo da Libertadores. 2x1. Somos o líder, galera. Muito bom. Jogo fora de casa agora contra o Palmeiras. 3x0, galera. Top demais. Bora! Jogo fora não. É dentro de casa contra o Santos. 6x0 em cima do Santos, cara. Só goleada, pô. Só falha e goleada. Agora que estamos 9 pontos na frente do segundo colocado ainda. Jogo fora de casa contra o Fast Club. Game de 3x0. Bom. Bom demais. E o Fitora da Conquista perdeu de novo, galera. Estamos então 12 pontos na frente deles. Jogo fora de casa contra o Ceará. Pra gente ir logo pra escala de final. Que é óbvio que a gente vai... Nossa. Primeiro jogo deu 5x0. Segundo jogo deu 5x0. 10x0 no agregado. Muito bom. Cara, top demais. Jogo dentro de casa contra o Chipo Paraná. 2x1. Muito bom. Estamos 12 pontos ainda. Frente do segundo colocado. Sexta. O Fitora da Conquista ganhou. Agora que bora. Jogo fora de casa contra o Flamengo. Pelas 4x finais da Copa do Brasil. Boa time. Ganhou de 2x0 no Maracanã. Jogo fora de casa contra o Sport Club. Eu me lembro que o primeiro jogo foi uma goleada. Não me lembro de quanto, mas foi uma goleada. E agora deu 2x0. Esperava mais. Mas pelo menos ganhamos. Estamos 15 pontos à frente do segundo colocado. Meu Deus do céu, hein. Já era. Já era. Eu te disse. Disparamos na frente. É vitória. Jogo dentro de casa contra o Flamengo. 5x1. 5x1. 5x0. 7x0 no agregado. Top. Jogo agora dentro de casa contra o Real Noroeste. Nossa. 6x0, galera. Aí é humilhação, né, pô. Jogo fora de casa contra o Flamengo. Boa. Ganhou de 3x1, galera. Jogo fora de casa agora contra a Universidade do Chile. Ganhamos de 3x1. Pra começar, né, pô. A face mata-mata da Libertadores. Já começamos ganhando. Jogo dentro de casa agora contra o Salgueiro. Ganhamos de 2x0. Ótimo. Agora que o nosso goleirão faltou. Então agora ficou mais fácil ainda de ganhar. Jogo dentro de casa contra o Universidade do Chile. Eu acho que o Universidade não é o Universidade, né. Sei lá. Eu acho que é isso, né. Universidade. Ganhamos de 5x1 no agregado. Nossa, cara. Nacional meteu 7x0. Não é o Nacional. Top. Nacional contra o Nacional. O melhor Nacional ganhou. Jogo fora de casa contra o Mirasol. Ganhamos de 3x1. Boa. Jogo fora de casa contra o Corinthians. Boa. 2x0. Cara, o importante é ganhar. Não importa se é de goleado ou não. O importante é somar os 3 pontos. E o Vitória da Conquista empatou. Então agora nós não estamos só... Era o quê? Era 15 pontos que a gente estava. Se era 15, agora a gente está 17. O jogo fora de casa contra o Fast Club ganhou de 2x1 na semifinal da Copa do Brasil, galera. O jogo fora de casa, acredito eu, que pode dar bom, hein. O jogo fora de casa contra o Vitória da Conquista agora. Nossa. Nossa. 5x2, galera. Toma a Vitória da Conquista. Toma. E somos campeões do Brasileirão. Com esse resultado, somos campeões, galera. 20 pontos à frente do segundo colocado que a Vitória da Conquista. A BC está na final da Copa do Brasil. E bora. O jogo fora de casa contra o Riefer Plate. De quartas finais da Libertadores. Primeiro jogo lá na Argentina. Deu 3x0. Boa. O jogo fora de casa contra o Inter. Resultado que eu... Não importa o resultado do Toninho aí. Porque, tipo, a gente já é campeão. Então 5x0 Toninho aí. O jogo dentro de casa agora contra o Riefer Plate. Esse jogo, sim, é importante. 3x0 primeiro jogo dentro de casa agora. Vai dar. 3x0 de novo. 6x0 no agregado. Mirassol. Vitória da Conquista e Real Noroeste passaram junto com a gente. Ou seja, sem final da Libertadores. Só tem brasileiro. O jogo dentro de casa contra a América de Natal. Game de 4x0, galera. Toma, América de Natal. O jogo agora dentro de casa contra o Fásco. O primeiro jogo deu 2x1 pra gente. O segundo jogo vai dar. 4x0 pra gente dentro de casa. 6x1 no agregado. Tamo na final. Vamos pegar o ABC. O jogo agora fora de casa contra o Lanterna. Do Brasileirão. Game de 8x1, galera. Meu Deus do céu. Que goleada, galera. Toma essa, Atlético Paranaense. Tô 22 pontos frente ao segundo colocado. E bora. Acho que o jogo dentro de casa contra o São Paulo. Eu posso aumentar ainda mais. Posso botar 25 pontos se eu ganhar. E é isso. Tô 25 pontos frente ao segundo colocado. Acho que ainda falta mais de uma rodada. É, falta mais de uma rodada. E bora. O jogo dentro de casa contra o Brasiliense. Pra acabar o Brasileirão. 25 pontos frente ao segundo colocado. Bora ver se foi pra 28. Foi pra 28! Não, não foi pra 28. Deixa pra lá. É que o Real Noroeste passou o Vitória da Conquista. Se não tivesse passado, eu acho que ia pra 28 sim. Deixa eu ver aqui. Os rebaixados foram a Atlético Paranaense na Lanterna ainda. Esporte na Física Lanterna, né? Décimo nono, 27 pontos. América de Natal com 31. E Grêmio com 33. E o São Paulo lutou ali pra não cair de novo. Essa já é a terceira temporada de novo que luta pra não cair. Ele já caiu, foi rebaixado mais duas ou três temporadas atrás. E o Atlético Paranaense fez triste só de ser seis pontos. Coitados. O jogo agora é o quê? Fora de caça contra o Mirasol pela Libertadores. E é isso. Mesmo com dois jogadores lecionados, ganhamos 4x1, galera. Então, poxa, era. Pra gente perder esse título, é inacreditavelmente uma sebrassa que tem que acontecer. O jogo fora de caça contra o ABC. 1x0. Bom, bom. Resultado bom, mas que não é confiante. O jogo dentro de caça agora contra o Mirasol semifinal. O primeiro jogo deu o quanto? Não me lembro. 4 é alguma coisa. E 0x0. Tamo na final da Libertadores, galera. Vamos pegar o Real Noroeste na final. Meu Deus, o cara tá todo cansado. Bora. O jogo dentro de caça contra o ABC. O primeiro jogo deu 1x0 pra gente. O segundo jogo vai dar. É isso, galera. 3x1 é campeão da Copa do Brasil no Florentino. Boa. Grêmio campeão da Sul-Americana foi rebaixado na campeã da Sul-Americana. Ou seja, vai estar na Libertadores enquanto tá na Série B. Respeitos brabo, pô. Bora. O jogo fora de caça agora contra o Real Noroeste. Bora botar esse cara aqui, né, pô. Não sei se é bom botar esse daqui. Ah, Ferris. Vou botar ele daí. Ele mesmo. Ferris. O jogo fora de caça contra o Real Noroeste. Final da Libertadores. É isso. É isso, galera. Não tem como parar o Noflorentino. 4x0. Campeões da Libertadores, galera. Bora. O jogo fora de caça contra o Pachuca. Semifinal do Mundial. E 4x0. Tamo na final. E o Bayern de Munique ganhou de 2x0. Bora. O jogo fora de caça contra o Bayern de Munique. Final do Mundial, hein. E é isso, galera. Campeões do Mundial. 2x0 com o Noflorentino em cima do Bayern de Munique. Toma. E o melhor do mundo vai ser o... Pieter Milder... Milder... Sei lá como se pronuncia. Não sei de que país de ler. Então não sei como é que se pronuncia. Mas... É o melhor do mundo. Do Noflorentino. É isso, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se der notificações. Passem lá no canal do Máquina de Futebol. O canal do 4x0 também. E passem também no Discord aí. Do World Soccer Games. Que a gente tem aí. Então é isso. E tchau. Tchau. Tchau.